Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, o Dev Show. E hoje a gente vai bater um papo aqui sobre uma das coisas mais terríveis que podem acontecer para nós que somos devs, que mantemos sistemas, que trabalhamos com sistemas. O que acontece e o que fazer quando um sistema cai? A gente vai bater um papo aqui um pouquinho sobre alta disponibilidade, resiliência, disaster recovery, etc. Bom, eu sou o André Seco e esse podcast tem alta disponibilidade. Se você não conseguir ouvir no nosso site, você pode ouvir no Spotify, Deezer, iTunes, etc. Caralho, marqueteiro da porra. Só está faltando o nosso disaster recovery, né, pela frequência. Olá pessoal, aqui é o Renato Goffi. E relembrando o desenho do Pica-Pau, em todos os anos nessa indústria vital, é a primeira vez que isso me acontece. O clássico. E era justamente sobre energia elétrica faltando esse desenho. Exatamente, já previa, né. Fala galera, aqui é o Tiago Bertuzzi e alta disponibilidade é estar disponível para fazer suas tarefas de casa. E disaster recovery é dormir no sofá porque não fez. É, depois vai ter que fazer de outro jeito, né, para recuperar o disaster, né. Fazer o quê, né. Muito bem pessoal, então a ideia é que hoje é bater um papo aí, como eu já falei, né, sobre disponibilidade de sistemas, o que que acontece quando o sistema cai, onde a gente precisa se preocupar, quais os recursos que a gente pode utilizar, né, para manter um sistema mais disponível ou como geralmente é tratado, né, em artigos, vídeos, enfim, aí no contexto geral, como alta disponibilidade. E também a parte de disaster recovery, que o nome já traz uma tensão maior aí, né, desastre, né. E aí a gente vai comentar um pouquinho sobre a diferença dos dois e também dar algumas dicas aqui. se é o seu caso, se você está buscando por isso, qual que é o caminho que você pode trilhar para buscar isso aí. Para começar aqui, então, eu acho que é interessante a gente falar o que que é disponibilidade no contexto de sistemas, né. Porque, até dando a primeira contribuição aqui, o pessoal acha que disponibilidade é só Ah, o sistema não pode cair, né, e cair, vamos dizer assim, se tomar um 500 de servidor, ou, sei lá, cair o sistema por completo, né. E disponibilidade, na verdade, é a capacidade de um sistema, ele ter tanto a operação de estar de pé, Mas também disponível e ter suas funcionalidades disponíveis para uso. Nada adianta de uma parte do sistema, que seja lá, sei lá, o menu está funcionando, mas qualquer coisa dentro do menu não estar funcionando. Isso indica que o sistema não caiu, né. Então, tem alguma coisa alimentando uma parte do sistema, mas você não consegue utilizar nada dele. Então, ele não está efetivamente disponível para uso, né. Então, acho que isso é um dos principais coisas, assim, que o pessoal pensa Ah, disponibilidade é só manter ele de pé. Não, mas é manter ele de pé e funcionando, com suas funcionalidades rodando legal. O que vocês acham? Exato. Eu acho assim, a alta disponibilidade, ela já é autoexplicativa no nome, né. É tipo assim, garantir que aquele sistema, o que você publicou ali, ele está sempre operacional, mas, assim, é minimizando o tempo de inatividade dele. Porque, assim, o caminho feliz que todo mundo acredita, ah, o sistema, ele vai estar sempre no ar, ele vai estar sempre rodando, tal, tal, tal. Imprevistos, às vezes, acontecem. Então, o que nos faz é garantir, falando do lado do dev, que o nosso sistema, ele tem a capacidade de minimizar o tempo de inatividade dele. Ou seja, a gente projeta um sistema com a capacidade de ter reduções de interrupção nele, por exemplo, com mais tratamentos de tolerância às falhas, redundâncias internas, etc. Por exemplo, a gente pode fazer vários testes nele para garantir que esse sistema tem alta disponibilidade e que minimize qualquer problema que acontece nele. É como o André falou, às vezes você pode ver que se você acessa um sistema, uma parte está funcionando e a outra não. Não necessariamente o sistema caiu. Pô, não aconteceu. Será que aquela funcionalidade, ela depende de um outro serviço, de uma outra implementação e por isso aquilo só está fora lá? E dentro dessa disponibilidade é a preocupação de que o que pode e o que não pode cair de um sistema a qualquer momento, né? Então, quando a gente lê, pô, alta disponibilidade, o que vem na cabeça, principalmente de quem contrata é, cara, eu quero isso aqui no ar 24 horas. E assim, existem estratégias para garantir que fique no ar por 24 horas, até falando de um lado de infraestrutura, por exemplo. Mas o seu sistema, ele tem que ser projetado para você garantir essa redução de interrupções. Ou seja, pensar em como minimizar falhas. Putz, aconteceu tal coisa, como é que eu me recupero, como é que eu trato e tal, 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 tal. Então, a alta disponibilidade, a meu ver, acho que o próprio nome dela diz, é vamos garantir que o sistema, pô, se cair, beleza, mas que ele fique no mínimo de atividade possível. Um exemplo, assim, bem rápido. O que é pior? Um sistema bancário cair das 9 às 18 ou na madrugada? Então, por exemplo, minimiza. Putz, caiu alguma coisa aqui, cara, beleza, mas se caiu, se der uma falha, alguma coisa que consiga tratar mais para a madrugada, caiu, mas eu minimizei. Então, isso seria uma alta disponibilidade. No horário de pico que o pessoal está usando, empresas estão usando financeiro, o sistema está lá. Mas aí, na madrugada, eu tenho umas oscilações, se tiver algum problema, alguma coisa, eu minimizei isso daí. Exato. E só um ponto aqui, você falou do sistema bancário, né, e se for, assim, se precisar sacrificar alguma parte do sistema, tentar manter o core dele ativo, né, então transferência, depósito, XYZ, todas as coisas, e aí um relatório de imposto de renda, por exemplo, né, que tem dentro do internet banking da vida. Esse, não ter uma criticidade tão grande, não teria problema de ele ficar algum tempo indisponível, né. Nessas situações que você vê que um monolito não é uma boa abordagem, né, porque, como você mesmo falou, né, André, olha, essa parte aqui é descartável nesse momento, né, não que não seja importante, mas não é o core, né. E uma coisa também que muitas vezes o pessoal, desenvolvendo aplicações, né, acaba não levando em conta, né, alta disponibilidade não é só aplicação que você está desenvolvendo, vai ter uma série de serviços que a sua aplicação depende, seja banco de dados, seja mensageria, seja histórias, muitas vezes esses serviços estão em nuvem. O que você vende como disponibilidade do seu sistema, acaba estando diretamente relacionado às dependências também que o seu sistema tem, né. E, inclusive, assim, a gente muitas vezes pensa, poxa, eu estou usando aqui a Azure, a AWS, Google Cloud, e a gente tem aqui uma disponibilidade excelente, até uma alta disponibilidade, tem aqui disaster recovery, mesmo serviços em nuvens de grandes players de mercado, tem uma faixa de indisponibilidade ao longo do ano. Pode ser num fim de semana, por meia hora, tal, mas isso pode acontecer, né, O pessoal, muitas vezes, não leva esse fator em conta também. Puxando do que o Renato estava falando do monolito e microserviço, que eu acho bem interessante, eu sempre, quando eu estou falando de disponibilidade, assim, do que tem que estar no ar, eu gosto bastante de falar de uma arquitetura que é pública, que já foi divulgada várias vezes, que é a do Uber, que trabalha com essa parte de microserviços, é entender que ponto que a alta disponibilidade de cada caso é importante. Então, quando a gente, se você tem uma implementação de microserviços feitas corretamente, cada serviço, com o seu banco de dados isolado, trabalhando de forma separada e tudo mais, que essa é a forma correta de se implementar, né, espero que todo mundo implemente assim, microserviço, e daqueles caras têm suas frequências de disponibilidade. Então, por exemplo, eu acredito que um serviço de cadastros de novos passageiros poderia dar mais problema que um serviço que busca corridas novas para os motoristas, por exemplo, ou um serviço de mapeamento que dá as rotas. Então, quando você começa a pensar em separar o seu sistema por módulos e por serviços, você começa a tratar a disponibilidade deles de formas diferentes. Então, você acaba gastando e colocando mais recursos em serviços que são cruciais, como o André estava falando na parte da... quando estava falando do exemplo de banco, e outros você já trata de forma diferente. Por isso que quando a gente fala de alta disponibilidade, a gente fala, pô, beleza, às vezes quando alguém te passa uma demanda e te pede, algum cliente, pô, eu preciso que esse sistema seja com alta disponibilidade total. E você sabe que ele possui módulos, que ele possui serviços separados, cabe a quem está arquitetando lá entender o que é cada disponibilidade. São cenários que você pega de preocupações, custos e entendimentos diferentes de cada um, né? Então, acredito que essa parte aqui não pode parar de forma nenhuma. Ah, essa parte aqui, cara, beleza. Um exemplo clássico, sei lá, vamos trazer para a vida real, um hospital. O que não pode parar no hospital? Pô, energia, né? Energia é muito importante. Agora, se a pessoa chegar lá e não tiver uma recepcionista só para quem for visitar um paciente num quarto, por exemplo, pô, que nível de importância tem isso aí? Tá, a pessoa esperou mais lá. Já é o contrário de uma recepcionista de um pronto-socorro, por exemplo. Então, eu estou atribuindo a funções diferentes necessidades e disponibilidades diferentes, né? Então, a alta disponibilidade, ela pode afetar coisas diferentes para funções diferentes, né? Principalmente voltada só. Sim. Tem dois pontos aqui que vocês comentaram que eu quero dar uma complementada, que eu achei bem interessante. O Renato comentou da questão que a alta disponibilidade não é só relacionada ao teu sistema, né? É o teu código ali, que pode ser um monolito, pode ser microserviços, pode ser um monolito, mas configurado ali como sistemas distribuídos, né? Não necessariamente microserviços, mas sistemas distribuídos. Então, várias APIs, várias workers rodando paralelamente. Só que tem um ponto importante que é as dependências. Esse é um ponto muito importante. Então, garantir a disponibilidade não é só a tua aplicação. A gente, como... Eu agora já tenho uma visão um pouco mais ampla, né? Por ser arquiteto e tudo mais. Mas, antigamente, quando a gente era só dev, a gente tinha uma visão muito fechada na aplicação. E aí, a aplicação... Ah, vamos manter a alta disponibilidade na aplicação. Mas tem dependência de banco de dados, pode ser um ou vários. Tem sistemas externos. Então, esses sistemas externos, às vezes, é um dos grandes... Vamos dizer assim, um dos grandes vilões para ter baixa disponibilidade. Ah, para uma tarefa muito crítica do teu sistema, ou para uma tarefa de uma funcionalidade corriqueira ali, você precisa consultar uma API de terceiro. Se não tiver alta disponibilidade também nessa API que é uma dependência, acaba influenciando na disponibilidade do teu sistema. Então, é muito importante você ter esse cuidado de olhar para as dependências também. Eu participei de um projeto, um dos últimos aqui, recente, de um lado do arquiteto, que eu tive um cliente que ele estava pedindo que a gente fizesse uma API, no caso, um midware, no meio do caminho, um gateway lá no meio do caminho, para intermediar uma informação que um fornecedor ia enviar, para a gente chamar uma outra API de um terceiro, para fazer a gravação do banco, para não expor a API do terceiro. Então, era um cenário desse. E aí, eu coloquei para ele, no meio do caminho lá, eu falei, pô, entendo a sua preocupação em não expor a API, que já foi feito para isso, mas vamos colocar aqui no papel a questão de... E a gente está falando desse assunto de disponibilidade aqui. Eu tenho uma API que recebe uma informação de um fornecedor. Então, agora eu já tenho que me preocupar com duas APIs no ar. A minha e a que eu vou integrar, que as duas têm que estar no ar. Como eu vou receber várias informações e vou ter que fazer um processamento, eu não vou fazer esse processamento na API, porque ela vai receber essa informação e é muita coisa para processar. Então, eu tenho que ter alguma coisa por trás processando. Um worker, uma fila rabbit, alguma coisa lá, uma estageria, alguma coisa que vai ficar indicando para fazer o processamento. Agora, eu já tenho que me preocupar com três coisas que têm que estar no ar. Então, puxando do que o André falou e do que o Renato falou de outras coisas, olha quanto mais camadas você coloca no meio do caminho aí, mais com a parte de disponibilidade você tem que se preocupar. Eu falei só das aplicações. E aí, vamos lá, a minha API e esse worker vão consultar o banco. Então, eu tenho que garantir que essa base de dados está no ar. Também tenho que garantir que a base de dados do outro sistema vai estar no ar. Agora, eu tenho que garantir segurança para essas duas aqui. Eu já vou aumentando a complexidade. Quanto complexidade ela aumenta, a preocupação com alta disponibilidade também aumenta. Porque nesse cenário que eu acabei de propor, eu tenho que ter três coisas que elas têm que estar no ar funcionando. Se a minha gator não receber, não adianta de nada estar funcionando a API do terceiro e o serviço. Se a minha API receber e o serviço não estiver funcionando, também não adiantou de nada, porque não processou. E agora, se a minha API receber, o serviço estiver funcionando, mas a API do terceiro, do outro fornecedor, não estiver no ar, e aí? Você nota que é um cenário que os três têm que estar trabalhando, senão a informação não chega no destino. Então, como o André fala, quando você vai para uma visão mais de arquiteto, e isso é normal, não vir de um cliente, e isso é normal, porque é o nosso papel de alertar sobre esse cenário aí. Mas você acaba mostrando que a disponibilidade... Pô, tem que estar tudo no ar. Para ter que estar tudo no ar, eu tenho que me preocupar com o monitoramento de três coisas funcionando. Você sabe até, pegando um gancho do que você falou, Bertuzzi, você falou de mensageria, né? E muitas vezes, o pessoal vai desenvolver partes que se comunicam em uma aplicação e usa a API SES para isso. Mas pode acontecer várias coisas aí, você mandar uma transação e ela não ser processada. No caso de mensageria, até pensando em disaster recovery, e você tem meios de fazer esse reprocessamento usando, de repente, uma dead letter queue. Ou, de repente, olha, eu preciso me comunicar com várias aplicações. Aí pode acontecer aquela situação, olha, a aplicação A, ela precisa estar sempre no ar para processar instantaneamente aquela mensagem que foi enviada. De repente, para um tópico. A aplicação B, ela pode ser ativada de madrugada e processar o que está acumulado em um tópico. Então, assim, o que eu achei interessante, você mencionou aí de mensageria, foi justamente, olha, você consegue com mensageria fazer coisas que muitas vezes não dá para se fazer com comunicação via chamada HTTP. pensando em criar até um sistema mais resiliente que consiga aí se recuperar caso aconteça uma falha. É, e eu acho que é um ponto até para deixar o pessoal, como a gente vai falar de alta disponibilidade, disaster recovery, né, e esses assuntos meio que se mesclam, acho que é importante colocar o que é cada um, né. Então, no caso da alta disponibilidade, é o que a gente está tratando até agora, que o Bertuzzi até conceitou bem lá atrás, que é evitar de o sistema em si cair, né. Reduzir o tempo de inatividade para o mínimo possível do sistema inteiro ou das partes críticas, enfim, tudo que a gente está discutindo até agora. Só que isso é feito como, né, basicamente, a gente está falando aqui em redundância, em resiliência e tudo mais. É, jogando um pouquinho mais para infra, né, é, ter redundância de hardware, ter redundância de outros itens que influenciam, são suprimento para aquele hardware. Então, tanto para uma infraestrutura on-premise, como para cloud, eu preciso ter redundância de energia elétrica, refrigeração, tem que ter a própria redundância de, do abastecimento, do gerador da energia elétrica, caindo muito a mais a fundo, eu preciso ter redundância de servidor, de disco, cara, de tudo, né. Então, pensa aí, quando a gente está falando só de hardware, de máquina que vai rodar, aí a gente vai caindo, ah, você tem que montar um cluster, que são, né, várias máquinas ali rodando, como se fosse uma, entregando ali uma experiência única em termos de aplicação. Então, um cluster de banco de dados, um cluster de aplicação, enfim, né. Mas, por trás disso, não tem que, não pode esquecer que tem que ter redundância de um monte de coisa, né, que é manter os hardwares ligados e refrigerados, enfim. E aí, por isso que muitas vezes o pessoal fica naquela, será que eu monto uma estrutura on-premise ou vou para a nuvem, né. Porque um Azure da vida, uma AWS, já tem essas preocupações, vocês veem data centers gigantescos lá, que tem toda essa redundância. uma vez eu vi um vídeo da criação do data center da Microsoft mesmo, o pessoal falando das redundâncias que eles tinham, e é um negócio absurdo, assim, de refrigeração, que nem eu comentei, energia elétrica, se cair energia elétrica, eles têm duas redes distintas, que vêm de locais distintos, se cair as duas, tem gerador, se o gerador parar por falta de combustível, tem um posto bem pertinho do data center para ficar abastecendo aquele gerador. Então, assim, tudo é pensado como um plano mesmo de alta disponibilidade. E aí, beleza. Isso para manter sem parar. Essa é alta disponibilidade. Mas aí vem o disaster recovery. Espera aí, eu queria colocar só, eu queria colocar só um ponto antes da gente falar do disaster recovery, que eu acho que é uma palavra também muito importante que a gente já gravou um podcast sobre, é monitoramento, né? Porque isso é crucial para se manter alta disponibilidade. Possuir ferramentas, possuir formas de verificar se a sua aplicação está no ar, o que está rodando, que parte dela caiu, que serviço caiu. Então, o core, acho que é pilar, que garante também uma alta disponibilidade, além do que a gente já falou de implementação, de preocupações e etc., é ter um bom monitoramento. É ter alguma forma de você identificar o que está acontecendo com a sua aplicação, em que momento está acontecendo e tudo mais. Toda essa parte é importante. Beleza. Um ponto que eu queria trazer aqui, inclusive, né, ouçam o nosso podcast sobre monitoramento, tá? Só seguir ali no devshow.com.br ou nas outras plataformas, vocês conseguem encontrar. Para deixar outra ponta aqui coberta também, falamos de alta disponibilidade, ainda vamos continuar falando, né, mas só para conceituar a diferença entre alta disponibilidade e disaster recovery. Então, enquanto a alta disponibilidade, a gente tenta reduzir, fazer com que o sistema não caia, através de redundância, cluster, etc., etc., e tal. Já o disaster recovery, ele é uma estratégia para restaurar um sistema que já caiu, tá? Então, quando, quando que é, por que o nome é disaster recovery, né? Porque você está se recuperando de um desastre. O que é esse desastre? Pode ser que houve uma inundação no seu data center, aconteceu algum fenômeno natural ali, de, como falei, inundação, ou furacão, ou deslizamento, ou aconteceu algum, ou até um ataque cibernético direcionado ao teu data center, por exemplo, e derrubou. Isso já aconteceu, né? Então, você não tem como manter a alta disponibilidade nesse caso. Você já derrubou todo o teu parque ali de servidores ali, e isso, vamos dizer assim, é mais palpável quando você tem uma estrutura física on-premise, né? Então, acabou ali a sua a sua chance de ter alta disponibilidade. E aí o disaster recovery é um plano ou uma estratégia onde você vai seguir passos de como ser recuperado daquele desastre. Então, se caiu, se o teu data center inteiro foi destruído, se perdeu o teu sistema, se perdeu os teus dados, se você tiver uma estratégia de disaster recovery, você tem os teus dados, você tem versões da sua aplicação replicados em outro local físico, por exemplo. Então, aqui trazendo para quem tem estrutura própria, depois a gente pode ir para a cloud aqui como exemplo, né? Mas, você tem um outro data center em outra cidade, em outro estado, em outro país, sei lá, que constantemente estava replicando dados do data center primário para o secundário, só que ele ficava em stand-by. E aí, quando acontece um desastre desse tipo, você começa o plano de contingência. Ok, vamos ativar a estrutura do DR. Então, eu vou provisionar, ligar ali as máquinas, vou ativá-las, vou fazer redirecionamento de DNS, vou fazer todas essas coisas para começar a apontar meu sistema totalmente para outra estrutura. Inclusive, os dados ali ficando tendo a menor perda possível de dados ali, ou zero perda em uma estratégia mais agressiva de replicação. Então, é importante dizer isso, que a alta disponibilidade procura não deixar cair. Mas, se cair, você tem acontecer um desastre, por isso que é o nome, você tem essa estrutura de migrar toda a sua estrutura para outro local e manter ou restabelecer o seu sistema em pouco tempo. Então, é importante a gente falar porque são coisas distintas e são atingidas de forma distinta também. Exato. Como o André colocou bem que o desastre de recover é basicamente um conjunto de estratégia, a gente ter definido o que vai acontecer na parte do desastre, tem um ponto que eu acho importante que é assim. Sempre tenha e isso anotado e compartilhado para a sua equipe em algum lugar, suas políticas, procedimentos, tudo o que envolve a parte do desastre de recover. É importante para a estratégia de desastre de recover que exista uma documentação boa e clara do que deve ser feito e o que acontece naquela situação. Por mais que existam muitas soluções de desastre de recover automatizadas para se resolver certos problemas, entender o que deve ser feito é crucial para que aquele problema seja sanado da forma mais rápida possível. Então, por exemplo, você ter anotado estratégias de backups, qual é o plano de recuperação todo, o que eu preciso ativar aqui para que não caia fora o meu negócio, continue tudo rodando no ar e etc. e isso você atinge na parte do desastre de recover tendo, além de toda essa política escrita, você fazer simulações regulares. Porque é muito importante que quando você está preocupado em fazer um teste da sua aplicação, o que eu acho engraçado é assim, o ambiente primário é sempre testado, mas eu já vi cenários que ninguém testa o ambiente de desastre de recover. E o desastre de recover ele é tão, o ambiente assim, que você pode às vezes ter que virar uma chave para outro ambiente, ele é tão fundamental quanto o primário. porque se o primário cair e o segundo não estiver preparado, e aí? Você perdeu tudo, né? Exato. E aí, e existe um outro ponto também que é importante de preocupação, é assim, já vi cenários que o ambiente secundário teve que virar o principal. Então, aconteceu uma merda muito grande, perdeu-se o ambiente primário, perdeu, não tem como recuperar isso aqui, virou a chave para o desastre de recover para o secundário e agora ele é o principal por um tempo indeterminado. Lembra, se o seu ambiente secundário virou-se o ambiente primário, você não tem mais o ambiente secundário. Então, testes, todo procedimento tem que se pensar já numa solução para que se esse ambiente secundário, estou falando de cenários grandes, lógico, se esse ambiente secundário se tornar o primário, você tenha o mais rápido possível o ambiente entre aspas terciário para virar o secundário, né? Porque senão você substituiu com a sua solução o primeiro com um plano de disaster recover, mas ficou sem uma redundância para se acontecer alguma coisa com esse ambiente assim. Então, uma documentação boa, teste, esses planos de recuperação que é tudo que eu estou falando aqui anotado, é crucial para se ter o esquema de disaster recover aqui funcionando bem e te atendendo as suas necessidades. Boa. Tem um detalhe assim que é bem difícil de chegar, mas tem que fazer parte do disaster recovery também, que é aconteceu algo no meu ambiente primário e aqui eu vou colocar que não seja algo tão catastrófico como a destruição total do local, tá? Invasão. Aconteceu... É, invasão. É boa. Aconteceu um ataque e aí você tem um tempo que você consegue consertar, vamos dizer assim, ou eliminar ou bloquear, enfim, esse ataque que aconteceu e pode ser um ataque até físico, tá? Alguém entrou armado lá, quis destruir tudo, enfim, e... Meu salário, o cara entrou com um porrete, né, batendo no servidor. É, estragou alguma coisa, deixou algo cair lá, ficou o sistema indisponível. Aí tem um detalhe, né? Qual que é a métrica que vai me dizer o seguinte, eu devo consertar o ambiente primário ou já devo virar a chave para o ambiente secundário? Isso tem duas métricas que você precisa... Assim, medir, vamos dizer assim, calcular baseado no teu negócio, dentro do teu cenário aí, que é o RTO, que é o Recovery Time Objective, que é o quê? Objeto, objetivo, né, objetivo de tempo de recuperação. Ou seja, qual que é o tempo máximo que você pode ficar inativo antes de... de... começar a ter uma perda significativa do negócio? O que eu quero dizer com isso? Às vezes, às vezes, o tempo que você leva para consertar dá um custo menor do que você virar toda a chave para o ambiente secundário, fazer todos os trâmites, tá? E isso falando mais ambiente que quem tem data center próprio, tá? Depois a gente vai para a nuvem. Então, o custo de virar a chave para o DR, não se engane, é toda uma operação, tá? Então, talvez esse... Ah, você vai chegar num tempo ali, eu posso ficar no máximo três horas fora, duas horas fora. Se você conseguir consertar nessas duas horas, ok, se mantém no primário. Se não, se essa conta já fechou que vai ficar seis horas fora, já começa o plano de disaster recovery. E o segundo ponto aqui é o RPO, que é o Recovery Point Objective, né? Que é o objetivo do ponto de recuperação, que seria o quê? Qual que é o período máximo de tempo em que os dados podem ser perdidos ou ficar defasados? Porque quando a gente está falando de ambiente primário e secundário, como que você mantém dados atualizados de um para o outro? Replicação. Então, essa replicação, eu falei, pode ser agressiva ou não, pode replicar cada segundos, minutos, horas, enfim. E aí, esse RPO vai te dizer, sei lá, eu estou numa replicação que acontece de duas em duas horas, por exemplo. Eu consigo, esse RPO fecha a conta em poder ficar com duas horas defasado? Faz sentido? Posso migrar para o outro lado? Sim ou não? inclusive, isso tem que estar na conta de quando você estipula o intervalo de replicação entre os datacenters também. Então, assim, não é simplesmente caiu, já vou migrar para o disaster recovery. Calma que é uma operação grande, quando a gente está falando de datacenter próprio ali, e toda uma logística, que o Nelbertuzzi falou, assim, tem plano, vai chamar X pessoas, pessoal se deslocando, colocando coisa para não rodar, é um evento que aconteceu, né? É engraçado que quando a gente fala desse, assim, o tempo de recuperação e replicação de dados, o core do negócio muda totalmente esse cenário, né? Porque, por exemplo, um banco que faz transações a cada minuto, eu diria a cada segundo, tá acontecendo uma transação, ela tem um disaster recovery, assim, e uma preocupação com recuperação de dados, backups de dados, tal, em um tamanho diferente de, por exemplo, uma operação, sei lá, de digitalização de documento, por exemplo. Porque uma hora em digitalização de documento é diferente de uma hora de dados bancários. E eu falo isso porque eu já trabalhei nos dois cenários. E até posso ir além, um cenário de back-office de uma empresa. Então, quando você monta esse cálculo aí, ele é feito por alguém que entende do negócio daquela empresa. Então, eu acho que nesse ponto aí faz mais sentido você envolver alguém da área daquele lá, que conheça o business core da empresa, o negócio dela, do que o seu achismo às vezes. Porque, muitas vezes, quem está trabalhando como um arquiteto ou quem está trabalhando como um arquiteto de infra, você pode olhar e falar assim, ah não, isso aqui, isso aqui de uma em uma hora tá bom. E o cara vai falar, você é louco isso aqui? Tem que fazer a cada 10 minutos, a cada um, toda hora tem que ter, 10 minutinhos já tem que estar isso aqui feito. Ou você pode chegar e falar assim, isso aqui eu vou fazer de hora em hora. O cara fala, não cara, isso aí, vou desperdiçar, vou ter que gastar recursos, vou ter que gastar espaço, armazenamento, para guardar um backup. Não, 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 isso aí pode fazer diário. Se eu perder um dia, não é um problema. E, dependendo do cenário, pode ser um absurdo ou não. O cara fala, se eu perder um dia dessa produção aí, é tranquilo. Porque eu não posso perder uma semana. E o outro fala, eu não posso perder 10 minutos. Então, esse numerozinho, ele vai variar muito de acordo com o negócio do que ele está sendo feito, de onde ele está sendo executado. E aí, tem a questão de, uma provocação aqui, tá? Quando a gente vai para a cloud, por exemplo, onde a gente tem, eu vejo esses assuntos se misturarem. Por quê? Você tem nuvem lá, você tem a região do Brasil, você tem a região dos Estados Unidos, West, Leste dos Estados Unidos, Central dos Estados Unidos, Europa, etc. Você tem vários data centers, o que a gente pode encarar ali já como uma estratégia de disaster recovery. Só que, ao mesmo tempo, é tão rápido essa dinâmica de georreplicação da nuvem, é tão fluida para quando a gente sobe uma aplicação e coloca, eu quero que faça georreplicação. Com uma opção, a tua aplicação está em vários locais ao mesmo tempo, sendo sincronizado ao mesmo tempo, muito fácil. Então, alta disponibilidade barra disaster recovery quase que se confundem. E aí, tirando, assim, vamos tentar isolar aqui, disaster recovery sendo essa estratégia mais on-premise, assim, de você ter algo separado. tendo essa estratégia tão agressiva de alta disponibilidade da nuvem, vocês veem que uma estratégia de DR continua sendo necessária mesmo você tendo um sistema em nuvem que tem toda essa georreplicação com vários data centers em várias regiões ou posso confiar ali na nuvem? O que vocês acham? Depois eu dou a minha opinião. Vou dar um exemplo de um dia que a Amazon ficou fora do ar aqui. E não é porque a AWS podia ter acontecido com o Azure, como já aconteceu também, ficou fora do ar e cartões da bandeira Mastercard, se não me engano, que foi lá, você não conseguia comprar nada com isso daí. Que, em teoria, é uma coisa que não deveria cair. Teve uma vez que foi a Netflix também, acho que foi em 2017, que a Amazon ficou fora, foi no carnaval, ferrado prolongado e daí quem fica em casa assistindo série dessas coisas reclama bastante. A questão é que eu acho assim, essa é a minha opinião, depende do seu negócio. De novo, para mim, depende do seu negócio. Quando a gente está trabalhando, porque assim, uma coisa como que você falou, André, uma coisa é eu ter o servidor on-premise ou também conhecido como servidor físico e outra coisa é eu estar na cloud que, em teoria, tem serviços para garantir algumas redundâncias e etc. Mas tem o ponto determinado do ambiente que eu faço. Por exemplo, cara, beleza, a cloud tem redundância, mas e se a minha aplicação não tem auto-scaling, por exemplo? E isso daí impacta em alta disponibilidade. Criei uma aplicação X e até hoje tinha 100 pessoas lá e ela estava linda e maravilhosa e o caramba, 4. De repente, entrou mil e eu falei, tá porra, ficou lento. Isso afeta a disponibilidade, tem uma aplicação lenta. Isso é afetar uma disponibilidade de uma aplicação. Pô, as pessoas não estão conseguindo agora, de repente vai para 2 mil, já não estão mais conseguindo acessar. E aí, é culpa da cloud que não gerenciou a disponibilidade? Ou é minha culpa que não fiz uma implementação de uma aplicação para esse cenário? E outro ponto, por que que com a energia elétrica, pensando de novo no One Prime, eu preciso de alguma coisa de alta disponibilidade urgente? Eu tenho um negócio que ele não pode parar, mas nem imaginar que ele pode parar. Se eu estou preocupado da parte física de ter 2 pontos de energia, por que que para esse negócio eu não tenho 2 clouds? Eu tenho o meu multi-cloud aqui para uma aplicação cai daqui, daqui sobe outra já, garantido e etc. Então, assim, de um ponto de vista talvez de dev, da sua aplicação cair por uma questão de mais usuários do que você previu, mesmo estando na cloud, eu não boto a culpa na cloud, a sua aplicação é uma implementada e de uma questão de negócio, você garantir assim que você tenha mais de uma chance de acontecer um problema, a gente sabe que é muito mais fácil faltar energia no lugar do que cair uma cloud, né? Por causa dessas redundâncias. Mas eu acho que vai da sua visão do negócio e do tempo de disponibilidade que alguma coisa pode ficar fora. Ainda assim, para mim, acho que entra na estratégia e você ter, lógico, um plano de desastre para esse cenário aí. É, então, eu acho que para quem que justifica ainda ter tanto um premise quanto... É que assim, para mim, hoje com a cloud tão evoluída, acaba que vai justificar só você ter um disaster recovery. Até o próprio data center físico, dois data centers físicos, é se você já fez um grande investimento no passado, né? Então, você já tem estrutura, já tem muito equipamento, muito hardware, muita estrutura já para abandonar, vamos dizer assim. Então, tende a você ir para a nuvem um pouco mais lento, né? Assim, migrando de forma mais lenta. Eu vejo que vale ainda ter uma estratégia, assim, de disaster recovery para quem já está montado dessa forma ou se é uma empresa, uma organização gigantesca, tá? No ponto de a conta que eles fizeram entre ter cloud com muita replicação, com muita redundância, com georreplicação, enfim, acaba ficando mais caro do que você manter uma estrutura. Eu não sei em que termos isso pode ser mas assim, é algo que se considerar, que tem gente que rodava na AWS e quis montar o próprio data center, gente gigantesca, né? Há players gigantescos de algum segmento. Então, tem um fundo de verdade. Eu confesso que eu não sei a fundo porque eu nunca vi a não ser em publicações esse cenário, né? É que assim, vamos pensar no... Por que a nuvem é fácil? Porque ela está ali pronta. querendo ou não, tudo bem, veja, o que eu estou explicando assim não é que não, a gente não precisa de um cara especialista, a gente precisa, mas pega uma pessoa que está estudando e começando a fazer e ela quer fazer uma publicação e colocar uma aplicação no ar. É muito mais fácil para essa pessoa subir uma aplicação no cloud do que essa pessoa criar um servidor, colocar um rack, fazer todas as configurações das lâminas, fazer as subnets, montar tudo isso daí para depois ela publicar a aplicação dela. Olha a facilidade de você ir para um lado do que você ir para o outro. Agora, quando você começa a falar de custos e necessidades assim, eu já vi empresas que no papel não faz sentido ir para a cloud com toda a redundância que vai precisar e etc e tal, ela fica no on-premise e está muito bem, É tudo uma questão, é por isso que eu sempre eu falo assim, que eu acho que é uma questão de negócio, o business define o que aquilo precisa, versus o custo de você ter uma coisa na nuvem, etc e tal. Ah, mas na nuvem tem um monte de redundância e tudo mais. Beleza, para você que tem o seu sistema aí para interninho e tal, legal, pega às vezes no papel uma empresa grande que precisa ter redundância, o negócio tem que estar no ar toda hora e ela precisa ter replicações e etc e tal, faz essa mesma conta às vezes em servidores na nuvem e tudo mais, quanto ela vai gastar? Mesmo na nuvem, está para você configurar a redundância e daí vem a importância de você estudar as opções de redundância que tem sobre um serviço e aí você avaliar o que realmente você precisa. Por exemplo, o André até comentou sobre redundância no Azure, que tem toda a parte de infraestrutura física que a Microsoft pensou para oferecer isso, mas supondo que você vai utilizar o Azure e você precisa planejar como vai ser essa redundância. Então, o serviço de storage do Azure, pelo menos, ele fica bem claro você ver como isso funciona. A opção mais básica seria você ter a redundância local naquele data center que você está utilizando. Só que dá para você também ter uma redundância envolvendo o que ele chama de zonas, que na verdade é na mesma região, mas você tem replicação entre três data centers. Na verdade, a região, na prática, via de regra, são três data centers que estão próximos entre si, mas tem todo um mecanismo de redundância. e você pode ter redundância também por regiões. Então, tem um conceito de região par, no caso aqui do Brasil, você tem o sudeste do Brasil como região e está sendo implementado também o Brasil South, que dizem que é no Rio de Janeiro, acho que fica o data center. Então, essa vai ser a região par. Hoje, a região par é o leste dos Estados Unidos, mas o que acontece? Você pode ter redundância localmente naquele data center, entre as zonas daquele data center ou entre regiões diferentes. E o pessoal, muitas vezes, acaba não sequer tendo noção que isso funciona dessa maneira. E, claro, acaba selecionando uma opção qualquer ali, ah, eu acho que eu preciso disso. De repente, você não precisa, pode ser algo que nem é tão crítico como você utilizar, sei lá, redundância local. Sairia bem mais barato pensando em storage, alguma integração que você faz, e, putz, dá para você reduzir bastante o custo. Então, isso acaba envolvendo conhecer a arquitetura do provedor de nuvem que você está utilizando, a Amazon, a Google Cloud, normalmente funcionam de forma bem parecida. Também você fazia um estudo de custos, e nisso daí acaba entrando a parte de Finops. para você ter redundância e se preparar para falhas tem custo, você precisa avaliar também esse custo e ver se se encaixa dentro do orçamento que você tem. A gente está falando de cloud, disponibilidade do ambiente, então eu queria fazer uma pergunta para vocês. Se o GitHub cair por um dia, qual é o seu disaster recover? Depende, se de repente você trabalha com Azure DevOps em tese, em tese estaria mais tranquilo. Mas, de repente, se você tem toda a sua automação em cima do GitHub, você vai falar... Mas eu vou colocar o cenário aqui, a sua equipe está trabalhando em um projeto, cada um na sua funcionalidade, você tem que juntar elas e tal, e o GitHub caiu. E aí? É que assim, em tese, a gente está, vamos dizer assim, contratando o GitHub ou o Azure DevOps já para eles terem reestrutura de alta disponibilidade deles, né? Senão a gente versionaria num Git on-premise nosso, subiria uma máquina lá. Mas eu quero colocar esse ponto, e se ele caiu por um dia? Tem disaster recover na sua equipe para isso? Por que eu estou colocando esse ponto? Porque, quando a gente fala de disponibilidade e disaster recover para esses pontos, você nota que a gente sempre vai para o final, aplicação no ar, aplicação publicada, e os disaster recover interno na empresa, nesses pontos assim. Por isso que eu falo de políticas e anotar as coisas que vão acontecer, etc e tal. Se você tiver uma disponibilidade de um dia do GitHub, fodeu, né? As pessoas que usam o GitLab dão risada, né? Da mesma forma que se vocês lembrarem, aconteceu uma merda muito grande no GitLab aí, de uns tempos atrás aí, que fodeu da galera. E eu não estou falando porque é o GitLab, podia acontecer no GitHub também. É, e até, aí você colocou um negócio que, vamos dizer assim, não está rodando 100% do tempo o sistema, é mais para versionar, rodar pipeline, etc, né? Mas vamos, vamos um pouquinho num sistema que pode ser usado em tempo real dentro do teu sistema. Sei lá, você tem um sistema ali que tem um, roda com gateway de pagamento. Gateway de pagamento, pagamento X. Você tem, está vendendo um curso aí, né? Aí você tem integração com o gateway de pagamento, o Paypal. Aí caiu o Paypal. É, será que você tem como chavear dentro da tua aplicação lá para rodar com um outro? E nem esse ponto. É, por exemplo, pô, eu tenho uma parceria, vamos supor, vamos pegar esse mesmo exemplo seu. Vamos imaginar que a Udemy, o que estou falando é um cenário hipotético aqui, viu? Não estou dizendo a arquitetura de ninguém. Vamos imaginar que a Udemy por trás usa o Paypal, um exemplo. E eles têm uma parceria com o Paypal porque eles vendem um curso para caralho, pô, Paypal, Paypal, aí já entra num ponto. Eu poderia chavear para o meio de pagamento? Poderia, mas eu vou ter o mesmo custo que aquele cara vai me dar para me usar o meio de pagamento dele. Eu teria a mesma facilidade se daqui também as pessoas teriam que criar uma conta nova porque, pô, esse cara já tinha conta no Paypal, o cara estava usando. Agora eu estou no, sei lá, numa PagSeguro. Vamos ter exemplo. Pô, agora o cara vai ter que ter uma conta no PagSeguro também de eu chavear e tal. Então eu acho que alguns serviços eles não são tão simples de chavear assim, né? De você, por mais que você tenha, pô, meu código está preparado para uma emergência ou até para eu, ah, fechei hoje o contrato com o PagSeguro, beleza? Agora eu chaveei para o Paypal e eu vou seguir com o Paypal. Bah, legal seu código está preparado. Mas e num momento de desastre? Olha o problema que eu posso causar para o meu usuário final, né? Para alguns casos, por exemplo, esse, onde o pagamento pode ser aprovado, não ter necessidade do pagamento ser aprovado instantaneamente, se utiliza de técnicas assíncronas. Então se fala, ok, pedido feito, assim que confirmar o pagamento de aviso, né? Que é basicamente o que um e-commerce faz. E aí você pode deixar isso ali salvo para, e aí com estratégia de fila, etc, exato, ficar tentando, né? Aprovar isso aí, bater lá quando o endpoint voltar. E aí sim, você garante que você não vai perder aquela venda, mesmo tendo conectado a um gateway de pagamento só, e quando voltar ao ar, você consegue concluir aquilo ali. Isso acontece bastante, na verdade, não necessariamente do Paypal cair, mas alguma coisa do teu próprio sistema cair, e você ter a resiliência ali para continuar a operação. Então, assim, alta disponibilidade não vai só de infra, a gente está falando muito aqui de hosting, cloud, on-premise, mas é de estratégias também de implementação, né? Quando você depende de um serviço terceiro, você tem que pensar em estratégias em cima de serviço terceiro. Esse exemplo que você deu do aguardando pagamento, ele acontece em um monte de plataforma que a gente acha que às vezes, não, pô, caralho, essa plataforma não está funcionando direito. Não, às vezes ela implementou essa estratégia exatamente para não te deixar na mão. Então, ele segurou para fazer aquele pagamento, para fazer tudo certinho. Se vocês prestarem atenção, uma regra de negócio bacana que implementa isso é a Amazon. Pode ver que a Amazon, quando você compra, ela já não debita, ela não tira do seu cartão ainda. Ela dá, ó, comprado com sucesso, está tudo certinho aqui, beleza. Quando ela tem a garantia das outras partes, de estoque, do vendedor deu ok, de envio e etc e tal, aí ela debita do seu cartão quando ela for fazer o envio, que é a estratégia de negócio por trás dela. Essa mesma estratégia é implementada em outros sites. O que o André falou, o aguardando o pagamento, eu acho um exemplo sensacional. Muitas vezes caiu do terceiro ou ele perdeu uma comunicação, mas ele quer te deixar tranquilo, que até aqui foi, só estou esperando compensar lá, dar um check de lá do outro lado que o seu pagamento foi e etc. O modelo e-commerce ele mudou muito e todo mundo migrou para esse modelo assíncrono faz muito tempo. Então, antigamente a gente tinha, e aqui falando de disponibilidade, escalabilidade, isso é tanto para lidar com alta disponibilidade quanto para uma Black Friday da vida. Será que você consegue rodar uma operação síncrona para cada cliente que vai entrar na tua loja e querer comprar alguma coisa? Não vai conseguir. Mesmo com rodando na nuvem com super computador e tal, você não vai conseguir se você tiver muita demanda. Você vai ter que processar isso ao longo do tempo, eventualmente você vai demorar um pouco para aprovar o pagamento. E mesmo que você queira ser uma estratégia síncrona que aprove o pagamento no mesmo instante que o usuário está vendo aquela página, se você quiser fazer isso dessa forma, você vai pagar rios de dinheiro na cloud. Então, a estratégia é o quê? Ir para o assíncrono. E aí, por isso que você recebe os e-mails lá faseados. Criou o pedido, aprovou o pagamento, separação da mercadoria, saiu para a entrega. São todas as tarefas assíncronas que vão dependendo de sistemas externos ou até de operação manual, separação de estoque, enfim. Então, isso já é um modelo bem consolidado que o pessoal aprendeu, o cliente que está comprando aprendeu a experienciar esse tipo de operação assíncrona. Aí, vamos lá. Um ponto que o Bertuzzi já trouxe, que estava aqui na nossa pauta, que é como ter certeza se suas estratégias de redundância e recovery realmente funcionam. Ele falou, você não testa? Eu acho que aí é um dos pontos. até não dar problema, está tudo certo. Então, está lá com o teu disaster recover bonitão até que acontecer alguma coisa e você descobrir que não está replicando os dados. E aí? Você sabe que tem empresa que faz e eu tiro o chapéu que é... Pô, se planeja para testar o disaster recover. E é muito melhor você fazer isso planejado do que na hora de descobrir que deu merda que você precisar mesmo e dar merda. Então, de tempo em tempo, a empresa derruba o ambiente de propósito para ver se o disaster recover... Então, ela já se planeja com a equipe e fala, nós vamos fazer... Não avisa... Só avisa aqui a equipe interna e tal. Vai acontecer um disaster recover um teste aqui e vamos ver o que vai acontecer aqui. Mas é planejado. Então, ela tira alguma coisa do ar, ela derruba um serviço, ela faz alguma coisa para ver como é que o disaster recover entra no ar. Lógico, o cara não vai fazer isso num teste desse num horário de pico, porque é um teste, afinal, que ele está descobrindo se o ambiente funciona ou não. Então, ele faz um horário que pode, etc e tal. Não adianta nada você ter o seu ambiente de disaster recover. Da mesma forma que eu sempre falo, não adianta nada você ter um backup se esse backup não funciona. Eu já vi quando eu trabalhava com sistema de gerenciamento eletrônico de documento, mais de uma vez, ah, tal backup, tal backup, tal backup, tal backup, um dia foram lá e fizeram uma merda e apagaram umas imagens e eram mil imagens assim, que precisava. Fala, puta que pariu, quando é que essas imagens foram feitas? Ah, foi feita na segunda-feira, isso era uma quinta-feira. Ah, beleza, já tem o backup, o cara foi abrir o backup e a pasta vazia. Ah, mas o sistema disse que fez o backup aqui. E a conferência? Aí começaram a implementar a conferência do backup a partir desse dia. Ah, cagada. Não adianta você ter, pô, eu tenho a redundância aqui. E se aquele backup diário do banco de dados está corrompido ou aconteceu alguma coisa aqui? Quem testa se essas coisas estão certas? Tá, não tem o que. Tem ferramentas hoje para isso. Mas é sempre bom ter um plano de teste do disaster recover. É a história da Caos Engineering, a engenharia do Caos aqui. Pô, se eu derrubar tudo aqui e ver o que acontece aqui com a minha aplicação aqui, se ela se recupera, o que cai, o que não cai, etc, e tal, tal, tal. Então, é tão importante testar, como eu falei lá atrás, o ambiente de backup quanto de prod. Esses caras têm que ser espelho. Eles têm que estar no ar, porque quando esse primeiro cair, é esse segundo que entra aqui. É a mesma coisa de você ter um funcionário na empresa que só ele sabe fazer uma coisa. E desculpa a minha sinceridade, esse cara morre. Eu não vou nem falar se esse cara ficar doente, eu vou colocar o extremo se esse cara morre. Puta, e agora? Só esse cara sabia fazer aquilo ali? O cara morreu, acabou o negócio? É a mesma coisa do sistema, pô. Esse negócio do que, os Engineering também que você comentou, é um ponto legal dele que ele tem um foco randômico. Então, por exemplo, você não vai sempre derrubar o mesmo ponto ou desconectar a mesma rede. Você vai fazer aleatoriamente para testar se está preparado para realmente coisas aleatórias que acontecem no dia a dia. Vai fazer de sacanagem alguma coisa. Até porque fazer as coisas de forma randômica evita que você faça tratamentos, esperando sempre o mesmo tipo de situação no mesmo momento. Um teste viciado. É, um teste viciado. Se alguma coisa muda, acaba pegando sua aplicação de surpresa. Então, essa questão da aleatoriedade, até pensando em aplicação, a gente já falou em podcast, em lives, tem o framework poly em .NET para tratamento de falhas. e ele tem um projeto paralelo que é o CIMI, que é Caos Engineering. Inclusive, lá você coloca um percentual de falhas utilizando o CIMI e assim, não é sempre, olha, tem 10 requisições com problema e 3 que falham. Ele procura em um intervalo tentar gerar um índice de falhas, mas não fica sempre repetido isso, tem um intervalo entre as falhas. Então, tem serviços em nuvem também, tem uma parte de Caos Engineering no Azul e tem na AWS. Então, são coisas assim, não é um negócio assim determinístico que você sabe, olha, a segunda, a terceira, a quarta requisição falham. Pode ser que fique um tempo sem nada falhar você executando uma solução de Caos Engineering e em outros momentos tenha várias falhas seguidas. Então, tentar pegar de surpresa mesmo para ver como a aplicação se comporta. Eu estava lembrando aqui que da nossa discussão se valia a pena ainda ter um disaster recovery ou auto disponibilidade, eu acho que eu acabei não terminando, mas que a minha ideia aqui é se vale ou não vale a pena. eu estava comentando que disaster recovery é só para empresas que já tem ali, na minha visão, empresas que já investiram bastante em uma info, em um imobilizado grande de hardware ali ou empresas que são gigantescas que veem uma redução de custo possível criando sua própria infraestrutura. Aí eu dei uma pesquisada aqui, não sei se a fonte é confiável, mas assim, depois vale a pena quem está ouvindo pesquisar mais a fundo, mas se não me engano teve movimentos aí do do Dropbox, da Uber, do Shopify e até da Netflix em que migraram para a nuvem ou nasceram na nuvem e depois parcialmente ou totalmente foram para estruturas próprias quando a operação cresceu muito, ou seja, se tornaram Big Techs, né? Então, nesses casos aí a gente vê movimentos que fazem sentido. mas como o pessoal comentou aí, para sistemas menores e tudo mais, todo esse ecossistema de nuvem que foi montado que existe hoje atende muito bem, alta disponibilidade eu acho que sobrepõe uma estratégia de disaster recover nesses casos, claro, dependendo do cenário e extrapolando um pouco se uma um cloud provider não te te atender você tem a questão de multi-cloud, né? Então, cara, é, putz, é muito está muito bem atendido, resumindo. Para ser bem sincero, vamos colocar os pingos dos is para ser bem sincero, a maioria vai ser atendido muito bem pela cloud, assim, de verdade, a maioria das clientes que você atender das coisas que você fizer, assim, a gente está falando da maioria dos projetos que você acaba atuando no dia a dia. E isso, pode ter alguém escutando e falando não, não, mas aqui a gente tem que precisar um primers por causa do custo, sim, você existe, mas eu estou dizendo que da mesma forma que você não é a Uber, você não é a, a, o Shopify, você não é todas essas coisas aí, a maioria dos seus sistemas por estar na cloud já está bem configuradinho, você tem umas rotinas documentadas certinhas, cara, já está funcionando pra caralho, muito bem o seu disaster recover se tiver testado tudo certinho aí. Então, essa preocupação de, meu Deus, eu fui tudo pra cloud, agora eu vou ter que voltar pra on-premise, é como o André falou, foi uma big tech, um negócio grande. Eu tenho cliente que não foi pra cloud e não vai, faz sentido pra ele ter no on-premise, porque a causa dos dados, o tamanho, o custo que ele vai ter não faz sentido. Já outros começaram na cloud e estão lá, muito bem, obrigado, e é muito difícil que eles voltem pro on-premise, a não ser que, meu, extrapolou um negócio gigante que precisa de controle e aí já começa a ser mais interessante você ter seu próprio data center e o valor já vale mais a pena do que o que tá lá. Então, eu acredito que não saiam pegando o hype de tudo que tá lendo. Ah, as big techs estão indo pro on-premise aqui. Puta, essa nuvem é uma bosta mesmo aqui, eu vou ter que ter meu data center aqui. É a mesma história do microservice que volta lá atrás. avalia o seu cenário, por isso que toda hora eu bato na mesma tecla. A regra de negócio, do seu negócio, é o que dita qualquer coisa, não é o arquiteto, é o negócio, sempre o negócio, o negócio que dita o tamanho do negócio do que tá acontecendo. Então, não é porque a empresa X, a empresa X saiu da cloud, essa porcaria, é, tá certo, tem que ser todo mundo on-premise, não é assim, você não é a empresa X, né? Então, é um ponto a se pensar no design-recover também. Vamos lá, para o fechamento aqui do podcast, vamos falar um pouquinho sobre SLA, o Service Level Agreement, que é aquele, a gente conhece muito, ele assim, ou ele é mais difundido, vamos dizer assim, quando acontece um problema e o teu suporte tem um SLA para responder, né? Ah, você tem até X horas para responder tal incidente, para resolver o problema, etc. Mas aqui, eu queria trazer um pouquinho na questão do nosso sistema, né? Dos nossas soluções. Quando a gente precisa entregar um SLA da nossa solução, ó, isso aqui é minha nova plataforma de alugar casa, sei lá, o novo Airbnb aí, né? E eu garanto aqui um SLA está de X%, 99, X% de SLA, que vai estar disponível, né? Vai estar disponível do sistema 99, X%. Eu queria entrar nesse ponto porque é, o que que você mediu, como que você chegou nesse número para saber realmente se você vai entregar esse SLA? que preocupações que você teve para calcular e entregar isso como um diferencial? Porque isso pode ser um diferencial do teu sistema em relação ao concorrente, se você está vendendo para um cliente, por exemplo. Pensa que você entrou em uma licitação, ou você entrou na disputa de uma empresa privada, ali mesmo, para ser o fornecedor. Ah, o fornecedor falou que o SLA dele é de 80% de disponibilidade, o teu é 99,9%. Com certeza ele vai bater o olho e vai ficar maravilhado. Mas será que é algo real? Como que você mediu isso? O que que você precisa se preocupar para chegar nesse número? Será que é um número real? Eu queria ouvir um pouquinho vocês aí primeiro. Métrica e SLA eu acho complicado de você medir sem dados palpáveis. Vou explicar por quê. Uma coisa é eu medir SLA disponibilidade interna. Eu tenho um sistema interno em uma empresa e eu garanto que ele vai estar no ar das nove às dezoito. Caralho, vai ser garante porque das nove às dezoito eu tenho profissionais que estão aqui cuidando o dia inteiro monitorando o sistema de monitoramento e porra, tá sempre garantido aqui a gente sempre cai. Se ele cair ele vai ficar no máximo uma hora fora do ar. Não, é como você sabe que ele vai ficar uma hora fora do ar. Aí que entra o pulo do gato, aí que entra no negócio do cálculo. Eu sei que ele vai ficar uma hora fora do ar, se for, abre aspas, ah, se for uma questão de DNS, puto, eu sei que demora, pode demorar até uma hora uma propagação aqui pela experiência que eu tenho do DNS. Caiu um banco, ah, eu tenho um outro banco aqui igual, é só eu virar a chave aqui, depois eu faço a replicação dos dados e demoro uma hora. Essa é a parte do cálculo interno, assim você pode colocar para um cliente. e a parte de disponibilidade do seu SLA interno ela tem que nunca atrapalhar o negócio, então quando você começa a fazer atendimentos, essas coisas aqui, você começa a se preocupar com o SLA, isso aqui não pode ficar fora do ar por mais de duas horas, determinado pelo cliente. Beleza, você já tem um SLA para trabalhar, isso falando interno. Quando a gente vai para um cenário externo, igual o André estava falando assim, vender um serviço e garantir uma coisa de 99% de SLA, assim, a única forma de você ter transparência é você ter dados e métricas para isso. Primeiro ponto, vamos lá, sou novo, se eu já tenho anos no mercado com aquela plataforma, eu tenho dados para saber quanto tempo ela ficou fora do ar, quanto tempo eu demorei para colocar ela de volta e entre aspas é mais fácil, porque eu tenho no papel, eu sei que ela caiu no dia X perto do Natal e quando foi perto do Natal demorou duas horas para colocar no ar, mas durante o resto do ano demorou meia hora, é que perto do Natal eu tenho menos funcionários, eu tenho toda a métrica anotada. quando você não tem isso, tem que se basear em cenários meio que montados em planejamento em teste, então, por exemplo, vamos começar a colocar no papel, minha aplicação tem uma redundância aqui, beleza, eu já sei que pelo menos eu tenho uma redundância para colocar isso aqui no ar. Fiz teste nesse ambiente de redundância, fiz, está tudo certinho, eu fiz algum teste interno para descobrir quanto tempo demora para colocar isso aqui de volta no ar para cada cenário e aí você pode pensar cada cenário é foda, como é que você vai prever todos? Indisponibilidade de rede, indisponibilidade de serviço de DNS, disponibilidade de banco, etc, etc, etc e tal, você tem que ter no papel certinho para fazer tudo isso daí, senão é uma questão de aproximado. Existe como fazer, de novo, voltando naquela história da causa engineering, colocar no ar aqui, fazer testes randômicos para colocar tudo certinho aí. O cálculo de SLA, eu acho ele uma, principalmente para quem é novo, para quem não passou pelo ambiente aí, eu acho ele mais complicado e meio, e meio, como é que fala, pautado no que você acredita que vai acontecer com o ambiente. Porque assim, eu vou pegar essa sua pergunta e fazer ela ao contrário. Você tem o fornecedor A e ele fala para você, ô André, eu garanto 88% do tempo aqui, 88% eu garanto que sua aplicação vai estar garantida e que ela está no ar. E você está com esse cara há três anos. Surge eu, que estou com a minha empresa há um mês e falo para você, André, eu garanto 99%. E aí? Com base em quê? Então, mas é o que eu vejo, sim, mas assim, geralmente, pelo menos nas tagamites comerciais que eu já participei, é óbvio que pode rolar se for uma substituição de fornecedor, né? Mas, quando não é ou quando é, geralmente o pessoal se pauta muito por multa. Então, tipo, ah, se você está me oferecendo 99%, beleza, vou acreditar em você, mas se não acontecer, a multa é isso aqui por X tempo, por hora que eu estiver fora. Não, a parte da multa, tranquilo, se você pautar por multa, foda-se, o cara prometeu SLA de 100%, cara, ele que se enforcou, porque você vai ter que garantir que isso aí está. mas o que eu quero dizer assim é chegar do outro lado, se chegar se esse cálculo é verossímio ou não, é complicado, se você não tiver histórico, é meio difícil você dizer se isso daí dá ou não. É que é difícil o cliente ficar cobrando do fornecedor, tá, então me explica esse SLA, acho que ainda vale, é legal, né? Só que, geralmente não acontece, essa é a verdade. Geralmente o cara fala, beleza, você ofereceu aí, se você não atingir, é multa e é isso aí. Mas aí eu vou te perguntar, beleza, você tem a parte da multa, mas você está com um fornecedor há quatro anos, vamos supor, com ele lá, e ele garante, vai, 90% que a sua aplicação sempre vai estar no ar. De repente aparece o fulano de tal com a startup dele, aí ele bonitinho e fala, olha aqui, eu garanto 99, pode multar, pode me dar a multa aqui, e aí, onde vai o peso? Sim, se for só esse o diferencial, eu realmente concordo com você que não vale. se tiver outros pontos que aí brilham os olhos e quem quer mudar, nossa, várias funcionalidades, aí o cara pode, claro, quem está trocando de fornecedor sempre vai fazer, vai colocar na balança, o cara não vai trocar um fornecedor pelo outro só por causa de um SLA. Você me desculpa, mas eu queria dizer que deveria fazer isso, porque eu já vi mais de uma vez não ser feito isso. sempre tem, mas é esse o ponto, cara, tipo, esse negócio do SLA tem um negócio interessante que é o seguinte, para quem está oferecendo um número como SLA, vamos lá, você tem rede, desculpa, você tem infraestrutura on-premise, por exemplo, quanto tempo é a garantia da tua energia elétrica ficar de pé? Ah, é X% do tempo. Tá, se cair isso, você tem alguma coisa? Ah, não tenho. É, da refrigeração, de todos os pontos que eu estava comentando lá atrás sobre alta disponibilidade, isso tem um percentual de estar disponível. Tudo isso, ou se você estiver na nuvem, ou SLA da nuvem, ah, coloquei lá no App Service do Azure, é 99,5, não lembro qual é o nome, vamos chutar aqui, 99,5. Se a tua infraestrutura, o cálculo de toda a infraestrutura deu 99,5, como que o teu sistema vai dar 99,9? É, então, na verdade é assim, como você tem dependências, tudo que envolve dependência, você vai ter que multiplicar, então, tem um serviço X que é 99,9, outro que é 99,99, você vai multiplicar e via de regra esse número vai cair para algo inferior a 99,9. Até uma boa, um bom exercício que se faz em cima desse número é você pegar o resultado final que dá, multiplicando todas essas disponibilidades e multiplicando pelo tempo que daria, sei lá, 365 dias, 24 horas de cada dia. Você vai ter daí num ano quanto que é estimado de indisponibilidade. E uma coisa interessante, até que o pessoal comenta sempre em nuvem, é o seguinte, quanto mais noves você tem nesse índice de disponibilidade, via de regra, mais caro fica para você contratar um determinado serviço com uma maior disponibilidade. Porque um serviço com 99,999% de disponibilidade costuma ser algo bem caro. então acho que o que fica aqui da SSL tem outros pontos que a gente poderia comentar, a gente pode enfim, falar, ter um episódio só sobre isso se quiser, mas o ponto é que leve em conta as dependências que você tem para rodar a tua aplicação para entregar tanto de pessoal, tanto de infra, tanto de cloud, tanto da tua própria aplicação, se é micro serviços, vamos supor, a tua operação que você tem que fazer passa por cinco micro serviços, cada micro serviço é 99,9%, que nem o Renato falou, se multiplicou todas essas chamadas desses cinco que levam para concluir a operação, com certeza no final o SLA não vai ser de 99,9%, vai ser menor. Então é umas pegadinhas ali que acontecem que o pessoal não leva em conta e acaba entregando só um sonho ali de SLA para o cliente e aí quando acontece alguma coisa tem que cuidar, dependendo do contrato é multa e aí isso pode refletir em danos financeiros graves para a tua empresa. Assim, via de regra, você vai contratar um serviço, o pessoal de nuvem, os grandes players costumam ser bem transparentes quanto quanto a isso, mas de repente você vai contratar algo que é um SAS ou então você está contratando uma IPI como serviço. Eu diria que um índice muito alto de disponibilidade é algo a se ficar desconfiado. Que assim, tem o serviço em nuvem por trás, tem um monte de coisas, claro que tem empresas grandes que oferecem aí algo bem confiável, mas se você dá uma analisada você fala putz, impossível, o cara está oferecendo tudo isso sendo que por trás está rodando em cima do Azure e da Amazon ou da Google Cloud. Sim, o picareta sempre tem em qualquer lugar, o cara que vende uma coisa e nunca entrega e aí se faz de bobo, mas é a realidade e realmente precisa de uma análise boa para saber da confiabilidade do teu fornecedor que a gente estava discutindo há pouco. do teu fornecedor Muito bem pessoal, então esse foi o nosso papo falando um pouquinho sobre alta disponibilidade disaster recovery SLA, enfim, sobre esses detalhes que são muito importantes muitas vezes não são levados em consideração quando a gente está projetando, desenvolvendo entregando um software e aí a gente trouxe isso aqui para a pauta espero que vocês tenham gostado a gente está no devshow.com.br deixem seus feedbacks lá e também nas outras plataformas de podcast, Spotify, Deezer iTunes, Google Podcast, enfim em qualquer uma que você procurar provavelmente você vai achar o devshow beleza? Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo episódio valeu! É isso aí pessoal até mais! Falou galera! Beleza? Fechamos? Não, eu tenho mais uma pergunta sobre disaster recovery como é que será que uma pessoa com intolerância à lactose, ela se sente sabendo que vive na Via Láctea? Ela vai para outra galáxia entendeu? Andrômeda Ah, entendi Ah, então está respondido não precisa mais lá é zero, né? Lá é zero lactose não, beleza é uma dúvida que eu achei pertinente a perguntar aqui no podcast não, é uma dúvida que eu achei